Um dia desses eu mostrei lá nos stories algumas fotos sobre o Suk Madinah, de Jumeira. O Suk Madinah em Jumeira é um destino que as pessoas consideram inteligente de compras, porque tem restaurante do lado do icônico bus de Alaraba. Vocês viram as fotos que eu tirei, né, lindas? Tem também uma maravilha de restaurantes, bares e oferece uma visão moderna e também uma mais antiga e clássica da cidade de Dubai. Para quem esteve nos suks marroquinos, estes daqui são super modernos. Eles têm até uma atmosfera meio elétrica, cheiros de perfumes no ar, de ingredientes e essa mistura dos bares com os restaurantes e cafés que ficam ao redor de um canal rodeado de tamareiras. Encontramos poucas lojas de especiarias, mas muito legais. E embora a gente não tenha comprado tapetes, eu parei nessa loja porque eu adorei as estampas e cat. Na verdade, não é estampa, é um bordado. Tudo é feito através de tecelagem e os fios são tingidos antes de serem tecidos. Por isso, quando são tecidos, eles formam uma irregularidade. Eu adorei. E é muito fácil você se perder, digo, perder em pensamento, né? Através desse suks. As lamparinas são as coisas mais lindas e elegantes. Dá uma olhada nisso. Eu acho super fascinante, coloridos. É claro que você tem que ter um ambiente que comporte isso, né? E os vestidos. Ai, que delícia. Dá vontade de comprar todos. Os preços variam muito pelo tecido, pela confecção, pelos bordados. E eu adoro chales, pachiminas, fulares, que você consegue colocar sobre roupas e elas ganham outra vida, né? Olha esse rosa. Infelizmente, estava um pouco caro para o meu bolso. Alguns estavam mais de 1.500 de rãs. Esses eram um pouquinho mais baratos, mas eram fio de cachemir. E fio de cachemir é muito caro. Esse era barato até. Devia ter comprado, né? E esse é quanto? Esse é um especial. 1.400. Porque esse é o maior, você pode perceber que isso é mais barato, né? Nossa, que delícia. Você tenta só, né? Não, mas eu não tenta só. Olha esse lindo. E olha esse, tá, né? Eu não sei. O que é isso? É um lugar delicioso para você passar o dia, almoçar, tomar um café, conhecer um pouco o lado antigo de Dubai, que está representado aqui, né? Tudo aqui foi construído, porque os canais são construídos, o formato de suque é construído, mas você tem umas lojas bem tradicionais que simbolizam um suque normal. É como eu disse no início, para quem conheceu os suques do Marrocos, aqui são bem moderninhos, né? E olha isso, se você tem uma piscina muito elegante, uma chácara, um sítio, olha que lindo que fica! E aqui fizemos nossa festa das especiarias, porque eles tinham um pouco de tudo. Eu disse para vocês que eu vi poucas especiarias aqui no suque, mas esta loja tinha de tudo, de tudo. Encontrei os limões secos que eu queria, e ele me explicou, inclusive, que aqui em Dubai, em Dubai ou nos Emirados Árabes como um todo, as pessoas usam o limão seco até para perfumar as roupas. E por fim ele disse, as pessoas põem na gaveta, mas eu não uso, eu não faço isso. Eu trouxe por fim os poucos limões que eu encontrei, tanto o limão seco claro, quanto o limão seco defumado, que é esse preto. Eu acho que para colocar nas roupas, você teria que pôr dentro de um saquinho, porque ele fica, ele solta um pouco desse defumado. Esse eles chamaram de costos, mas eu não sei o que é. Não tem um cheiro que eu conheça. Parece uma raiz. Vou pesquisar depois para saber. Olha, esse é gengibre seco. O turmeric nós conhecemos aqui, olha. O turmeric nós conhecemos como açafrão, mas o deles é diferente. Só uma sal. O medicão é isso.